E aí gente, tudo bom? Aqui é o Rick falando e eu vim avisar que o canal vai votar a rotina normal. Assim, vocês sabem a rotina normal? Se vocês não sabem, eu vou falar agora quem é inscrito agora, né? Segunda, quinta e sexta tem vídeo no meu canal 1 e no meu canal 2 vai ter vídeo de... Vlog, né? Vai ter vídeo, vai ter vídeo de vlog, vlog da minha vida e tal, sobre a minha vida. E vocês podem se inscrever porque no último vídeo que eu postei, que foi aquele que eu postei agora, né? Que é o do Eu Sendo Retardado. Aquele lá, na descrição daquele vídeo vai ter o link do meu canal 2, meu Twitter, meu Facebook e meu Instagram. Tô clicando no canal 2. Ah, você pode clicar no Instagram também, me seguir, você pode clicar no Facebook, no Twitter e tal. Gente, e daí lá vai ter vídeo terça e quarta. E sábado e domingo é um tempo pra descansar, tá? Tchau!